Uma coisa é eu pegar minha perna com a mão e trazê-la aqui em cima Só que tem muitos movimentos que a gente quer fazer na nossa arte, no nosso esporte Que eu não posso pegar minha perna com a mão Sim, eu preciso de força pra fazer aquele movimento Esse daqui é um movimento, segundo o vídeo, de Mai Tai E aí, olha só isso Cara, pra pessoa conseguir fazer esse movimento, ó Ela precisa de força Não é só força do impacto do movimento em si, ó Mas, pra ele tirar a perna e levar a perna até lá em cima Ele não tá segurando nada Ele precisa de força pra puxar essa perna e levar ela lá pra cima Se a gente observar aqui, muitas vezes quem faz artes marciais, né? Acha que precisa trabalhar uma determinada musculatura pra perna subir E quando a gente vai ver o movimento, é outra musculatura que a gente precisa trabalhar Por exemplo, pra fazer esse determinado movimento aqui, ó Quando a gente compara isso com o balé Eu preciso desenvolver força na musculatura que leva a minha perna ao lado Tá vendo que o cara, ele girou todo o tronco dele, ó Ele tá de lado fazendo o movimento, o chute E ele inclina o tronco pra perna poder ficar andedando o balé, né? Virada pra frente Se ele tivesse com a perna virada pra cima O que no movimento dele não poderia Ele conseguiria manter mais o tronco, certo? Mas no movimento dele não pode porque ele vai chutar com a canela Beleza? Mas olha só Se ele só tivesse flexibilidade e não tivesse força Dificilmente ele conseguiria trazer a perna dele até aqui em cima E não é só esse movimento, quer ver? Ó, aqui De lado ele faz o tipo de... Pra quem entende de balé é o tipo de um ronde Vai fazer de novo Não tem como trazer a perna aqui em cima Se você não tem força muscular pra isso Eu preciso da flexibilidade Mas eu preciso também da força muscular pra isso Outra coisa que ele precisa é da técnica do movimento Eu não sei se vocês repararam Eu sou apaixonada por isso Não por luta, mas pelo movimento em si E olha só Deixa eu voltar aqui, ó Toda vez que ele vai chutar Ele primeiro tira a perna Depois ele rotaciona o tronco, ó Tira, rotaciona Tira a perna, rotaciona o tronco Essa rotação do tronco É o que dá estabilidade pra ele voltar do movimento Pra ele não cair E aí o que a gente precisa entender? Que às vezes a gente quer chutar a perna alta Mas a gente não entende da técnica do movimento Então a gente precisa trabalhar também Pra você ter uma perna alta como essa Você precisa entender qual é a técnica do movimento Eu tiro a perna lá por trás Deixa eu voltar Ele tira a perna lá por trás E ele rotaciona o tronco Se eu só tentar chutar sem fazer a rotação do tronco Muito dificilmente a gente vai conseguir trazer essa perna tão alta No caso aqui do Mai Tai Já um outro vídeo que eu quero mostrar pra vocês Agora na minha área, tá bom? No balé, por exemplo Aqui, ó Se ela rotaciona o tronco que nem foi feito no Mai Tai Ela vai de boca pro chão De boca pro chão De novo Nesse caso aqui Pra ela conseguir colocar essa perna alta Ela precisa estar com o tronco alinhado Por quê? Porque ela tem uma base pequena Ela tá na pontinha do pé Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que muitas vezes A gente quer ter uma perna mais alta A gente quer colocar a nossa perna mais alta E aí a gente vai lá e fica se matando No treino de flexibilidade No treino de força E não para pra pensar Que eu preciso entender A biomecânica do movimento Pra essa perna chegar lá Isso é importante Porque senão fica muito difícil A gente conseguir realmente executar o movimento Como ele deve ser feito Com a potência que eu poderia ter nesse movimento Então, primeira coisa que a gente vai pensar Por que é tão difícil ter perna alta? Porque eu preciso trabalhar a flexibilidade Eu preciso trabalhar a força desse movimento Eu preciso trabalhar a biomecânica desse movimento Entender o que eu vou fazer com o resto do meu corpo Pra eu conseguir atingir essa perna alta nesse movimento Uma das coisas mais importantes Quando a gente pensa em perna alta É a gente entender se esse movimento É um movimento de impacto Se eu vou precisar de uma força de impacto Ou se eu preciso de uma força de sustentação O que eu quero dizer com isso? Nos dois exemplos que eu mostrei pra vocês Que força que estava atuando ali? De impacto ou de sustentação? Vamos ver se vocês estão me acompanhando Por que é importante eu saber isso? Quando eu quero ter uma perna alta sustentada Eu vou precisar trabalhar de uma certa maneira A minha musculatura Quando eu quero ter uma perna alta Pra impacto Eu vou trabalhar de outra maneira A gente tem na nossa musculatura Basicamente dois tipos de fibra Fibra tipo 1, fibra tipo 2 Mas nós vamos entrar nesse detalhe não Mas enfim Um determinado tipo Ele garante com que eu tenha força de impacto E um outro determinado tipo de fibra Que também está no mesmo músculo Garante que eu tenha força de sustentação Tem músculos que eles têm mais predominância De um determinado tipo Tem músculos que ele tem mais predominância De outro tipo As duas imagens que eu mostrei Os dois vídeos são força de impacto Nenhum é de sustentação Por que? No maitai ele vai e chuta lá o bagulho lá pendurado Ou chuta o... Enfim Sim Ele chuta e desce a perna No balé Sim, no vídeo que eu mostrei de balé Ela chuta e desce a perna Chuta e desce a perna Chuta, segura com a mão Ela não está sustentando com a perna Ela segurou com a mão E desce a perna Nos dois vídeos que eu mostrei É força de impacto Eu vou ter força de sustentação Se eu puxo minha perna sozinha aqui Levo minha perna lá e fico segurando Sim, aqui eu estou trabalhando força de sustentação Se eu ponho meu braço aqui, ó E fico segurando ele aqui Eu estou tentando sustentar o meu braço E se eu estou trabalhando força de sustentação Se eu só faço isso com o braço e volto Força de impacto Tudo bem? Qual é a grande questão? Quando a gente vai ter uma perna alta por força de impacto É mais fácil do que sustentação Mais longe Muito mais fácil do que força de sustentação Só que a maneira de trabalhar essa força Ela tem que ser diferente Quando a gente vai trabalhar força de sustentação Eu preciso trabalhar um determinado tipo de fibra Que? Fibra muscular Que ela atua A maneira como a gente treina essa fibra muscular A gente treina pensando em resistência Por quê? Para eu sustentar uma perna ali do lado Eu tenho que ter força de resistência Minha musculatura tem que resistir Tem que ser forte No sentido de tolerar bastante tempo Agora, quando eu vou ter uma força de impacto Ela só tem que ter a explosão Não só, mas enfim Ela tem que ter a explosão A gente vai pensar mais em explosão E aí, quando a gente pensa nisso Por exemplo, na nossa panturrilha Na batata da perna A gente tem lá Dois músculos Que são, assim, fundamentais Para a gente conseguir subir na meia ponta Por exemplo Ou na pontinha do pé No balé Mas qualquer pessoa Que não Pessoa sedentária Para subir na meia ponta Para pegar um Um pote no alto Lá no armário Você precisa da força da sua panturrilha Para subir na meia ponta do pé E aí, lá na nossa musculatura Tem dois tipos de Tem dois músculos Que são ricos em Tipos de fibras diferentes O gastroquinêmio A gente tem lá E o sóleo O gastroquinêmio Ele é uma musculatura Muito boa Para potência Então, ele faz a gente subir na ponta Por exemplo Na ponta do pé Ou na meia ponta Ele contraiu Ele leva a gente para cima Gastroquinêmio Agora O músculo que fica atrás dele Que é o sóleo Ele é o responsável Pela resistência Depois que eu subir na ponta do pé Ou na meia ponta É ele que entra em ação Para manter a gente na meia ponta Uma coisa é eu subir E descer Não precisei ficar lá em cima Gastroquinêmio entrou em ação Outra coisa é eu subir E ficar Aí eu preciso do sóleo Que é um outro músculo Que está lá O que que isso tem em relação Com o que a gente está falando aqui Que se eu quero, por exemplo Dançar nas pontas Linda e maravilhosa Eu preciso trabalhar esses dois músculos E o trabalho para eles É feito de maneira diferente Não é o mesmo tipo de exercício Que eu dou para uma musculatura E que eu dou para outra São exercícios diferentes Para a gente ter esse movimento De perna alta Ou por impacto Ou por sustentação E eu ter força para isso São exercícios diferentes O trabalho tem que ser feito De maneira diferente Então Se você quer ter pernas altas Você precisa trabalhar A sua flexibilidade Liberar a cápsula articular Com mobilidade Liberar a fáscia Sim? Beleza Agora Para ter essa perna alta Essa força Para levar essa perna lá para cima Você vai precisar entender Se o movimento Que você vai fazer É por impacto Ou é por sustentação E aí Trabalhar a força Para esse determinado movimento Muitas vezes A gente desenvolve A flexibilidade Mas a gente não trabalha A força de maneira adequada Para o movimento Que a gente quer E aí A gente acaba Tendo uma perna alta Quando a gente pega com a mão Que é o caso Que eu não tenho força nenhuma Eu preciso da mão Para pegar Ou quando a gente chuta Então eu só tenho Força de impacto E raramente Quando a gente sustenta Que é a força mais difícil Que tem Tudo bem? Então O que eu quero dizer para você? Por que é tão difícil Ter perna alta? Porque além da gente Ter que trabalhar Flexibilidade A força A técnica do movimento Eu preciso trabalhar A força de maneira adequada Se eu não trabalhar A força de maneira certa Eu acabo Desenvolvendo força Para um determinado Para outro tipo De movimento Que não é aquele movimento Que eu estou querendo fazer Show? Tchau 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 Tchau